O Põe da Seresta 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 Senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Rebolando devagar, tu vai sentando, vai sentando Senta, 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 senta O boy da seresta O boy da seresta Mas no sono a batida do tambor xereca Que o pau vai quebrando, sentou balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra laje, nós dois se balando Minha preferida Senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Rebolando devagar, tu vai sentando, vai sentando Senta, 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 senta Senta, senta, senta A gente que trabalha, tá bem? Também tem que tomar nosso gelo, tá bem, né? A vida da gente é assim Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro Hoje é dia de que, pai? Hoje é dia de que, pai? Olha ela estralando de brejo, ó Tomando uma pistola enxelada É isso aí A gente que trabalha, tá bem? Também tem que tomar nosso gelo, tá bem, né? A vida da gente é assim O Põe da Seresta Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro Hoje é dia de que, pai? Hoje é dia de que, pai? Olha ela estralando de brejo, ó Tomando uma pistola enxelada É isso aí A gente que trabalha, tá bem? Também tem que tomar nosso gelo, tá bem, né? A vida da gente é assim O Põe da Seresta Me mandou um direct Querendo me encontrar Eu já sei a dela Mas eu vou arriscar Vai ser sequência de lovezinho Vai ser sequência de lovezinho Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho O Põe da Seresta O Põe da Seresta O Põe da Seresta O Põe da Seresta Me mandou um direct Querendo me encontrar Eu já sei a dela Mas eu vou arriscar Vai ser sequência de lovezinho Vai ser sequência de lovezinho Seu corpo suar Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou voltar Porque teu love é amissuro Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou voltar Porque teu love é amissuro O poisão vai te pegar 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 O boy da celeste O boyzão vai te pegar, o boyzão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O boyzão vai te pegar, o boyzão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Seu, seu, seu puto, seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é a mistura Seu puto, seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é a mistura O boy da celeste O boy da celeste Em vez de você ficar pensando nele Pensa em mim, que que me, senta em mim Joga de lado Pensa em mim, que que me, senta em mim Pensa em mim, que que me, senta em mim Pensa em mim, que que me, senta em mim Pensa em mim, que que me, senta em mim O boy da celeste Pensa em mim, que que me, senta em mim Pensa em mim, que que me, senta em mim Pensa em mim, que que me, senta em mim Joriladinho, pensei em mim, que que é mim, senta em mim Joriladinho, pensei em mim, que que é mim, senta em mim Joriladinho, pensei em mim, que que é mim, senta em mim Joriladinho